Olá, sou o professor Carlos Roberto da Silveira Júnior, professor do Instituto Federal de Goiás, Campus Goiânia. Estamos aqui na disciplina de Sistemas de Controle I, estudando Resposta no Tempo. Na videoaula anterior, falamos sobre o comportamento de sistemas, a importância do estudo do comportamento no tempo. Da mesma forma, estudamos o comportamento no tempo para sistemas de primeira ordem e iniciamos em relação a sistemas de segunda ordem. No sistema de segunda ordem, vamos agora aprofundar sobre esse assunto, identificando inicialmente os parâmetros de um sistema de segunda ordem que influenciam diretamente no comportamento no tempo. O primeiro parâmetro é a frequência natural, Wn, que é a frequência de oscilação de um sistema. Se eu tenho, por exemplo, um circuito RLC em sério e considero a resistência igual a zero, não, a resistência está em curto, eu tenho apenas o indutor e o capacitor. E o indutor realiza o processo de carga, armazena energia no seu campo magnético, descarrega sobre o capacitor, que armazena energia, a carga elétrica, em forma de carga elétrica em suas placas, que descarrega essa energia no próprio indutor e, assim, sucessivamente, gerando uma oscilação de frequência constante. Essa frequência nada mais é que é um sobre raiz de LC, que pode ser obtido também a partir do nosso cálculo de transformado de Laplace. Razão de amortecimento. Essa é muito interessante. É, quantitativamente, descreve a oscilação do amortecimento independente da escala de tempo. Então, independente do comportamento do sistema em relação à velocidade no tempo, digamos assim, a razão de amortecimento, ela descreve o comportamento do sistema. É, basicamente, a frequência de decaimento exponencial dividido pela frequência natural, né, dado em radiando por segundo, né, ou 1 sobre 2π, né, o período natural dividido pelo exponencial, o tempo exponencial, né, a constante de tempo exponencial. E a resposta no sistema de segunda ordem, a entrada pulso unitário, né, um pulso unitário, não, desculpa, a entrada degrau unitário, tá errado aí, né, para diferentes valores de amortecimento, né, degrau unitário porque ele vai, sobe aqui no caac, né, se fosse impulso ele ia para o zero, sempre todos iam para o zero. Então, eu tenho aqui, ó, razão de amortecimento igual a zero, eu não tenho amortecimento no meu sistema. Se eu não tenho amortecimento no meu sistema, vai ficar oscilando constantemente, tá. Ou seja, é só o WN variando ali, né, a frequência do sistema, de oscilação do sistema, frequência natural do sistema. Já a razão de amortecimento, e essa letrinha aqui é o Zeta, já o Zeta igual a 0.25, né, eu tenho uma oscilação, um sistema sobreamortecido, que mantém a oscilação, mas ela vai ter caído com o tempo. Já o sistema com o Zeta, né, a razão de amortecimento igual a 1, ele vai ser criticamente amortecido, ele vai ser amortecido, ele vai acompanhar 1 aqui no tempo. E já um Zeta maior do que 1, ele vai ser sobreamortecido. Ele está aquém do valor ali, que seria o 100% possível ali da saída. Certo? Então, a razão de amortecimento é a variável chave, no sentido de entender o comportamento do tempo. Como é que eu obtenho esse parâmetro? Se eu pensar um sistema, né, a função transferência é B sobre S ao quadrado mais AS mais B. Se um sistema não tem amortecimento, esse AS aqui vai ser igual a 0. Por quê? Porque eu vou ter no denominador S ao quadrado mais B, e S ao quadrado vai ser raiz de menos B, né, que vai ser o parâmetro aqui numérico, né, vai ser raiz de B, para o WM, que vai ser a frequência de oscilação. Ah, mas e o J? Não, só de eu falar que é uma frequência de oscilação, ela está no plano imaginário, né, então a raiz de B aqui está no plano imaginário, né, e corresponde à frequência de oscilação do sistema. Ou seja, o B aqui é ωn². Ah, sim. Então, espera aí. Se o AB é igual a 0, vai ficar S ao quadrado mais B, o S vai ficar igual a raiz de menos B, né, então a frequência de oscilação vai ficar igual a raiz de B. Por que não vai ficar a raiz de menos B, né? Porque o menos B vai ser... O menos 1, né, é o J, né, e eu estou identificando, então, que ele está... Esse parâmetro, né, está no domínio do imaginário, né, de frequência. Já com o amortecimento, o AS não vai ser igual a 0. Haverá o termo A. Assumindo que o sistema seja subamortecido, o polo complexo tem uma parte real. Então, subamortecido, a gente viu anteriormente, ele tem uma parte real, né, que vai permitir o amortecimento do sistema no tempo. Já se eu tenho só o sistema com comportamento oscilatório, né, ou seja, S ao quadrado mais B aqui, eu só tenho o comportamento, né, correspondente ao Wn. Então, se eu tenho um sistema com amortecimento, eu tenho esse parâmetro aqui que vai amortecer. Como é que ele amortece? Ah, se é uma equação ao quadrado, lembrando aí de básica, né, AX ao quadrado mais BX mais C igual a 0, eu tenho X igual a menos B, quem é o menos B? É o menos A, dividido por 2 vezes A. O A aqui, na verdade, é esse Azinho aqui, que é igual a 1, 1S ao quadrado. A gente sempre usa o número 1 aqui, 1S ao quadrado, né. Então, vai ficar menos A sobre 2. Então, a parte real vai ser igual a menos A sobre 2, conforme a fórmula de básica. E aí? E aí que eu tenho a frequência do decaimento exponencial, que é o A sobre 2, né, no tempo, a frequência natural que é Wn, o que resulta em que o A é 2Z ômega N, ou 2 vezes a razão de amortecimento, vezes a frequência natural, tá? Certo? Ou seja, o A é 2Z ômega N, e o B que estava aqui é o Wn ao quadrado. O B estava aqui em cima e o Wn ao quadrado. Lembrando que a nossa equação é essa aqui, ó. B sobre S ao quadrado mais AS mais B. Aí, então, Wn ao quadrado sobre S ao quadrado mais 2Z ômega N, S mais Wn ao quadrado. Certo? Muito importante esses dois parâmetros, porque eles demonstram o Wn, a frequência de oscilação do sistema, e a razão de amortecimento, né, o Z, representando ali o decaimento, o comportamento no tempo, né? E a gente vai ver que ele representa todo o meu sistema ali. É possível perceber o comportamento do sistema como um todo a partir do Z. Aqui um exemplo simples, né, eu tenho uma equação 36 sobre S ao quadrado mais 4.2S mais 36. É a função de transferência, o Wn ao quadrado é 36, logo, Wn é igual a 6, né, se o Wn é igual a 6 e o 2, Zeta Wn é igual a 4.2, que é o Azinho aqui, né, 4.2, então, ele vai ter o razão de amortecimento 0.35. Se eu tenho 0.35, observando aqui, ah, é um sistema subamortecido, 0.35. Eu já posso observar que tipo de comportamento ele vai ter a partir da razão de amortecimento. já ampliando a visão aqui, ó, resolvendo o sistema de segunda ordem, eu tenho um sistema de segunda ordem, usando o Bhaskara, eu vou ter o quê? As raízes, né, S1 e S2, dessa equação de segundo grau aqui, vai ser menos Zeta Wn, né, que na verdade é o B ao quadrado, menos 4AC, o menos, é o, desculpa, é o menos B, né, que é o Zeta ômega N, mais ou menos raiz de B ao quadrado, que é 2Zeta ômega N ao quadrado, menos 4AC, o A é igual a 1, e o C Wn ao quadrado, então vai ficar 4W ao quadrado, né, eu posso isolar o W, está ao quadrado, tanto aqui quanto aqui, né, e aí o W sai, o 2, né, Wn sai, e aqui é dividido por 2, vezes A, que é igual a 1, né, o S aqui é igual a 1, então dividido por 2 vai ficar menos Zeta Wn, que era menos 2Zeta Wn, dividido por 2, menos Zeta Wn, mais ou menos 2omega N, né, mas aí ele está dividido por 2, corta esse 2 aqui também, fixo aqui, ah, então eu consigo obter as duas raiz, de uma equação simples, né, menos Zeta ômega N, mais ou menos, ômega N, raiz quadrada de Zeta ao quadrado, menos 1, importante saber isso aí, para a gente poder entender o comportamento do sistema, e daí? E daí que o Zeta é igual a 0, se o Zeta é igual a 0, aqui, 0, vai ficar mais ou menos, ganha N, 0 menos 1, dá menos 1, ah, aí dá o J, né, Wn é só um número, né, mas menos J aqui vai colocar esse número no plano do imaginário, ah, legal, Zeta é igual a 0, se o Zeta é entre 0 e 1, terceiro, se ele é entre 0 e 1, o que acontece aqui, ele vai gerar um número menor que 1, né, e é menor que 1, vai dar um menos J pequeno, mas vai dar um menos J, que é a frequência de oscilação, né, aqui, ele vai ser um, um valor negativo aqui, mais ou menos, J aqui, né, e esse comportamento real, provém de quem? provém da grandeza real aqui, ah, legal, vai ser um subamortecido, o sistema criticamente amortecido é igual a 1, por quê? porque 1 ao quadrado menos 1 dá 0, ah, então vou ter as duas raízes aqui, reais, né, e aí vai ficar menos 1, ômega N, mais ou menos ômega N, né, então vai ficar, mais ou menos, aqui, menos Z, tá ômega N, né, desculpa, então vamos lá, para o sistema, onde eu tenho a razão de amortecimento igual a 1, eu tenho então, 1 aqui, menos 1, 0, isso aqui vai ficar igual a 0, isso aqui vai ficar igual a 0, o Z até menos, vai ficar menos 1 vezes ômega N, né, então vou ter duas raízes iguais, hein, menos ômega N, aqui depois menos, menos Z, ômega N, né, mas o Z é igual a 1, né, criticamente amortecido, lembrando, por que criticamente amortecido, porque qualquer variação que eu tenho aqui, no Z vai gerar, vai colocar os polos no plano imaginário, e aí vai gerar uma oscilação, então é criticamente amortecido, já um Z maior que 1, eu vou ter duas raízes, ó, vou ter, isso é maior que 1, isso aqui a raiz quadrada vai ser maior que 1, eu vou ter duas raízes reais, duas raízes reais, e aí, dependendo do Z, né, o comportamento no tempo vai variar, porém, vai ser subamortecido, poxa, que legal, aqui o exercício que eu vou passar para vocês, relacionado ao BD, o comportamento do sistema a partir das funções de transferência, mas se eu tenho, se eu tenho, se eu tenho o Z e o ômega n, eu consigo entender o comportamento do tempo, né, e a resposta ao degrau unitário, a resposta ao degrau unitário, né, é 1 sobre S aqui, entrando na minha equação, a equação característica de segundo grau, Wn², dividido por S², mais 2Z, ômega ns, mais ômega n², esse 1 sobre S aqui vai me dar um K1, vai me dar um K1 sobre S, e, um K2S, mais K3, dividido por S², mais 2Z, ômega ns, mais ômega n², por que que vai dar isso aqui, porque é o comportamento de S² embaixo, que eu vou ter um S em cima, no sistema, né, quando eu faço a representação, se o K2 é igual a zero, eu não posso fazer nada, né, mas eu posso ter um S, um K2S, mais K2 aqui, em cima, e aí obtendo a resposta no tempo, eu tenho o equacionamento, não é uma equação tão simples, mas ela está me dizendo o quê? vai ser o 1, que é o valor final, né, no tempo, menos 1 sobre raiz de 1 menos Z², e elevado a menos Z ômega nt, e esse é o decaimento no tempo, ou seja, essa aqui é a parte real, e essa é a parte, é a parte real que está decaindo no tempo, devido à razão de amortecimento, e essa aqui é o cosseno de ômega n, 1 menos Z², T menos Φ, corresponde à oscilação do sistema, ah, legal, e daí? E daí que eu tenho a resposta ao degrau, certo? Eu tenho um sistema, por exemplo, 0.8, né, uma razão de amortecimento para um sistema subamortecido, 0.8, ele deve passar pouca coisa aqui do 1, ó, pouquinha coisa do 1, né, uma razão de amortecimento muito alta, ele está quase criticamente amortecido, 0.6, ele já ultrapassa, né, ele já ultrapassa mais no tempo, e oscila menos, 0.4, ele já ultrapassa mais, e, ele confunde aqui, né, ele entra aqui também e oscila aqui, o 0.2 é já mais intenso, né, ele fica, demora a estabilizar, e o razão 0.1 está quase, apenas oscilatório, né, mas ele vai decair no tempo. Então, a partir da razão de amortecimento, né, eu consigo entender também como é o comportamento do sistema subamortecido, certo? Aqui, por exemplo, o sistema, conforme o movimento que eu faço, então, por exemplo, imagina, estou aumentando ali os parâmetros, né, que faz com que o sistema, ele, aumente ali, o WN, né, a frequência de oscilação, então, ele está aumentando a frequência de oscilação aqui, ó, aqui, ó, o envelope é o mesmo, como assim, né, o envelopamento, ou seja, ele não vai ultrapassar um determinado patamar devido ao percaimento do tempo, proporcionado pela razão de amortecimento, mas ele vai oscilar, ó, tem uma curva aqui que está oculta, né, não é isso, ele está mostrando direitinho, está sombreado, mas conforme o aumento aqui, aumenta a oscilação, porém, por exemplo, aqui, né, essa aqui aumentou bastante a oscilação, porém, não ultrapassa um determinado patamar ocasionado pela própria razão de amortecimento, lembrando que a razão de amortecimento está diretamente multiplicada aqui, ó, ao se dar um comportamento oscilatório. Já que isso é o ultrapasso aqui, a oscilação é a mesma, porém, o que vai acontecer é o decaimento no tempo, né, então, em 1 eu tenho um comportamento, em 2, eu teria um comportamento mais baixo aqui, né, a curva não apareceu, já se eu estou variando os dois ao mesmo tempo, estou aumentando a frequência, né, e aumentando o efeito de decaimento no tempo, né, então, eu tenho uma curva 1, por exemplo, aqui, quase um sistema crítico, também de amortecido, né, está chegando próximo aqui, eu tenho uma curva 2, que tem um comportamento mais lento, né, percebe, ela está passando aqui, mais lento no tempo, e já a curva 3, ela tem uma velocidade maior, tanto que a oscilação é menor, ela ultrapassa, mas ela estabelece, ah, legal, então, peraí, se no meu sistema de segunda ordem, eu vario, por exemplo, alguns dos, alguns dos parâmetros, eu consigo, então, modificar o comportamento do tempo, justo, o que que eu fiz aqui, né, eu alterei a posição do polo real, ah, e aumentei a estabilidade do sistema, o que que eu fiz aqui, eu aumentei o polo real, imaginário, e aumentei a estabilidade do sistema, ah, legal, então, conforme o meu sistema, e conforme o que eu desejo do meu sistema, eu posso modificar os valores dos polos reais, imaginário, da posição do polo, né, de tal forma que, aumenta a estabilidade, melhora o comportamento do tempo, naquilo que eu desejo, ah, esse é o segredo, e aí, para o sistema de segunda ordem, é importante eu conhecer alguns, alguns parâmetros, assim como o sistema de primeira ordem, alguns parâmetros no tempo, rise time, né, que é o tempo de crescimento, o tempo de pico, pico time, percent overshoot, uma porcentagem de ultrapassagem, quanto que ele ultrapassou, né, rise time, não, o tempo do pico, tem aqui, no máximo, o TP, rise time, não tem de crescimento, 10%, para 90%, e set in time, é que é o tempo, que ele alcançou 0.98, do valor final, ó, o dele, ele alcançou aqui, né, 0.98, o valor final, é aqui, né, são parâmetros, que vão me dizer, por exemplo, o tempo de crescimento, né, o quão rápido está crescendo esse sistema, se ele cresce muito rápido, ele vai ultrapassar mais, então, tem uma relação ali com a porcentagem de overshoot, ou não, o meu sistema de controle, ele permitiu um controle desse overshoot, né, da mesma forma, o tempo de, o tempo para alcançar o pico, que é importante, que dali ele vai começar a estabilizar, e o tempo que ele estabilizou realmente, 0.98, na resposta final, TS, certo, aqui, TP, tempo do pico, né, como é uma equação do sistema de segundo grau, ali a gente consegue perceber, obter esse cálculo, de forma mais fácil, né, o TP, é π, dividido por ωn, raiz de 1 menos z², né, perceba que esse parâmetro aqui, ωn, raiz de 1 menos z², ele vai ser comum, justamente porque ele que representa ali o comportamento dessas variáveis, desses parâmetros. Então, aqui eu posso obter o tempo para alcançar o valor de pico, TP, π sobre raiz de n, raiz quadrada de 1 menos z², porcentagem ultrapassada em relação à saída, né, então é o ezinho, elevado a zeta, π, dividido por 1 menos z², vezes 100, né, na verdade, ela está expressando esse comportamento aqui, perceba o exponencial, né, que tem relação com o comportamento parabólico, em que eu tenho a razão de amortecimento e a porcentagem, ultrapassagem porcentual. Quanto maior a razão de amortecimento, mais se amortece o sistema, menos, então, ultrapassagem anterior. Ah, é isso que eu estou dizendo. Ó, quanto maior a 0,7, eu tenho uma ultrapassagem porcentual de 5%, já uma razão de amortecimento 0,2, eu tenho uma ultrapassagem porcentual de cerca de 50%. Ah, então, só pelo controle da razão de amortecimento eu já tenho um controle do meu sistema. Já o settling time está relacionado diretamente com o tempo de 4 dividido por ômega n, é, zeta ômega n, né, anteriormente lá na equação de primeiro grau era 4 dividido, na primeira ordem, 4 dividido por é, A, né, aqui, o nosso A aqui, na verdade, é zeta ômega n. E aqui, o tempo de crescimento, 10 a 90%. A equação característica é complexa, né, então, às vezes, usa-se softwares para realizar o cálculo ou via tabela normalizada, você já deve ter usado isso aí. Por exemplo, eu tenho um valor de razão de amortecimento de 0.45. Está entre 0.4 e 0.5. Então, considero esse pedacinho aqui linear e faço o cálculo no tempo, é, o cálculo em relação à proporção aí, por exemplo, para o valor 0.45. Certo? Vou mostrar para vocês a partir deste exemplo. nós temos aqui, por exemplo, um exemplo, o que eu tenho aqui? A equação função de transferência, né? G de S é igual a 100 sobre S ao quadrado mais 15S mais 100, encontro TP, porcentagem de ultrapassagem de overchute, TS, TR, né? Lembrando, né, que o Z é difícil de escrever, né, de desenhar, né? Então, isso aqui foi o melhor que eu pude fazer no momento. Eu não fiz treino tipo o Daniel San, né, para poder desenhar um Z, mas estamos lá, tomando a força. Cálculo de WN e Z, né? Então, WN é igual a esse valor aqui do B, né? É a raiz disso aqui, que vai me dar 100, né, porque isso aqui já é o ωn ao quadrado. Já o 2Z, ωn, eu tenho ωn, o 2Z, ωn, é igual a 15, que é esse parâmetro aqui. 15 dividido por 2ωn, que o ωn é igual a 10, né? 15 sobre 2 vezes 10. 0,75 é a razão de amortecimento. Ou, é uma razão alta. Já penso que a ultrapassagem percentual vai ser baixa. Então, é importante saber isso até por questão do cálculo. O que mais? Cálculo de TP, tempo para alcançar o pico. Então, tempo para alcançar o pico, eu vou ter o quê? TP igual a π sobre ωn1 menos Z ao quadrado. 3,14 dividido por 10, 1 menos Z ao quadrado, raiz de 1 menos Z ao quadrado, vai dar 0,14. Isso aí vai dar, em três casos, 0,475 segundos. Então, 0,475 segundos, ele chega no pico. Cálculo da ultrapassagem percentual. E elevado a menos Z pi raiz, dividido por 1 menos Z ao quadrado, vezes 100. E elevado a menos 2,35. 61 dividido por 0,6614, vezes 100. Cuidado que, o E aqui, isso aqui é elevado ao E. Cuidado quando usar a calculadora pelo computador, não colocar elevado. A ultrapassagem percentual é da E elevada a menos 3,5622 vezes 100, que dá 0,02837, vezes 100, que dá 2,875%. Estou colocando cálculo com três casos. É interessante para você ficar errando menos. Tem maior precisão no resultado. 2,875%. Na prática, essa equação, nada mais é do que esse gráfico aqui que eu fiz mais ou menos aqui, em que eu tenho 0,75, então 2,875 está bem aqui embaixo. Ah, então se eu tiver esse gráfico, eu consigo também, consegue. É claro que eu tenho que levantar o gráfico. Para não precisar levantar o gráfico, eu tenho essa equação da ultrapassagem percentual. Por isso que eu tenho um E aqui, que é um decaimento exponencial. Então esse é o ultrapassagem percentual. O quanto ele ultrapassa. do valor final. Calculo do tempo de acomodação, TS. TS é igual a 4 sobre Z, o negão N. 4 sobre 0,75 vezes 10. 4 sobre 75 e vai dar 0,534 segundos. Então, em 0,4, voltando aqui, 0,75, 0,475 ele alcança o pico. 0,534, ele alcança 0,98. Desculpa. É, 0,98%. Ah, mas ele ultrapassou quando ele alcançou o pico? Ele passou por 0,98. Passou, mas eu quero o tempo ali de acomodação quando ele alcança 0,98. Ou 98%, né? Mas, acomodando o sinal. Calculo do tempo de crescimento. E aí, ó, o Z é 0,75. Pode-se considerar a relação linear entre os valores mais próximos. Eu tenho o Z 0,7, que é o WNTR é igual a 2,126, que é do gráfico, ou da tabela, né? Desculpa. Da tabela que eu apresentei para vocês. E o Z é 0,8 é igual a 2,467. O 0,75 está bem no meio, né? Matematicamente, eu posso fazer o quê? Eu posso visualizar a equação de primeiro grau Ax mais B, onde o A vai ser 2,475, a diferença, né? Do tempo de 0,8 menos o tempo de 0,7 dividido por 0,8 menos 0,7. Isso aqui é o cálculo da equação. De primeiro grau. A partir da relação linear. Vezes X menos 0,7, é o valor inicial, não é zero, né? 0,7. 0,7, que é o valor inicial. Mais 2,126, que é o valor inicial do Y. Valor inicial de X, valor inicial de Y. E aqui a diferença. 0,8, né? O tempo de 0,8 menos o tempo de 0,7. 0,8 menos 0,7. Obtenho essa equação e eu quero para o X 0,7... É, X 0,75, que é a ração de amortecimento. Então, vai dar 3,41, 0,75 menos 0,7, que vai dar 3,41 vezes 0,05, mais 2,126, que vai dar 2,295, né? Logo, o tempo de crescimento 2,30 segundos. Certo? Com isso, eu tenho os parâmetros no meu sistema. Voltando aqui para a nossa tela principal, eu vou puxar para vocês... Cadê? Voltando aqui, eu tenho... Ajustar a tela aqui. Eu tenho... uma equação 100... Lembrando aqui, né? Código que eu criei exclusivamente para vocês. O que vocês têm que enxergar, senão não vale nada. O sistema de segunda ordem no Python, né? Inicialmente, a gente tem que instalar até controle. Eu rodei anteriormente, mas como não foi agora, a máquina parou, né? É uma máquina virtual. No nosso amigo... Colab... Colab, né? Colaboratório, Colab, para os mais íntimos. Cara, ele está instalando uma biblioteca dentro da minha máquina virtual, ó. Eu estou usando o disco, arranca, né? Muito chique. Tá. Inicializa as bibliotecas. Aqui eu não estou usando, eu estou reutilizando o código, na verdade. Ali foi feito a máxima hora do amortecedor, mas aqui eu estou usando só essa parte aqui, ó. a função transferência. 100, 1, 15, 100. Numerador é 100, denominador S², mais S, mais 1 aqui, né? Só que o S² é igual a 1. O S é igual a 15 e o mais 1 ali é igual a 100. Roda aqui, ele gera o resultado. Beleza? Essa equação aqui, esse comportamento é para a função impulso, não é o que a gente fez, né? Aqui para função degrau unitário. Ah! Olha aqui, ele ultrapassa. Se eu pegar esse código aqui, é uma figura. Posso colar aqui, só que ele não trouxe o gráfico, né? As legendas. Então, vou colar como uma imagem. e aqui eu posso observar se eu traço uma linha do 1. Aqui. Eu tenho, então, a ultrapassagem, né? Que ocorreu. Que foi baixa, né? Que é o 2% em relação ao valor. eu tenho o tempo que ele alcança 0,8 0,5 segundos 0,5 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 O que ultrapassou, né? Tá um pouquinho muito rápido. Eu não conheci. Eu consigo visualizar o comportamento do tempo. Mas, se eu não quero realizar o gráfico, né? Se eu não quero plotar o gráfico, eu posso, então, visualizar o sistema, né? A partir dos parâmetros do tempo que a gente levantou. Dos parâmetros do tempo. E aí eu consigo ultrapassar de percentual é baixo. O tempo que alcança o pico é rápido, né? E o tempo certo lá em... 7, ele é rápido também. É um tempo curto. De tal forma que o sistema estabiliza rápido. E ultrapassa pouco. Poxa, pode ser um resultado interessante, dependendo do problema. Aqui é um outro exercício, né? Onde a função de transferência 361 dividido por S ao quadrado mais 16S mais 361. Boa sorte. Muito bem. O sistema de segunda ordem é um cara muito legal. agora, nós ficamos íntimos dos parâmetros, né? O WN, frequência de oscilação, a frequência natural do sistema. A razão de amortecimento, o Z, cara, ele define, então, o comportamento do sistema meu no tempo, né? Dizendo se ele amortecido, sobreamortecido, sobreamortecido. Tudo bem, tudo bem que o... a frequência natural, o WN, ele é um cara legal, mas é difícil porque você não pode chamar ele pra sair, ele não pode dirigir, ele... qualquer coisinha assim, ele fica oscilando no tempo, assim, e fica zigue-zagueando, sabe? É, e também, o... razão de amortecimento é complicado. Porque, imagina, né? Você tá com um cara ali, tomando uma cervejinha com o cara, logo ele fica deprimido, fica decaindo com o tempo, é uma tristeza, assim, ó, não dá, não dá, não. Fica difícil mesmo. Decai com o tempo, fica sem graça, chateado, assim, não tem uma na cabeça, não, mas não chama os caras pra sair, mas a gente pode ficar colega deles. No entanto, em certas condições, o sistema com mais de dois polos ou com zeros pode ser aproximado com o sistema de segunda ordem, né? Caso tenha dois polos dominantes complexos, por exemplo. Então, poxa, o sistema de segunda ordem é o WN, razão de amortecimento, mas, não vou chamar os caras pra sair, mas eu posso simplificar alguns sistemas pra colocar em segunda ordem e ficar mais fácil ainda de entender o comportamento no tempo. Legal. Aqui, por exemplo, assume um sistema com três polos, com polos complexos e um polo real. Ó, polo complexo e polo real. Beleza. E daí? Sendo polo complexo, esse aqui, ó. E o polo real, menos esse aqui. A resposta à função de grau unitário pode ser determinada pela expansão das frações parciais. Ah, beleza. Eu tenho A sobre S, que é a resposta de grau. Essa aqui, não dá seleção não, porque é equação, né? Essa aqui, que é a resposta de segunda, do sistema de segunda ordem. E aqui, o sistema de primeira ordem aqui, relacionado ao alfa R aqui, ao polo real. Esse sistema vai gerar o quê? Vai gerar uma resposta ao de T, vai gerar outra resposta aqui relacionada aos temas de segunda ordem, pode chegar a ser isso aqui. E vai gerar uma resposta que decai com o tempo aqui, no E de menos alfa R T, né, do três polo alfa. E daí? E daí, caso 1, o alfa R é, é, se o alfa R é igual ao alfa R1, né, ou seja, o alfa R está relacionado ali com, e não é muito maior do que Zeta ômega N. Ah, porque o Zeta ômega N corresponde ali ao polo real, né, a parte real do meu polo. Né, eu tenho aqui o meu sistema de segunda ordem, que vai gerar a parte real do imaginário, né, e é o Zeta ômega N aqui. Então, se o alfa R, que é desse polo que foi inserido, né, do sistema aí, relacionado ao D aqui, né, dividido por S mais alfa R. O alfa R é igual ao alfa R1, né, ou seja, a parte real do polo 1, né, não muito maior do que Zeta ômega N, o que que eu vou ter? Eu vou ter o caso 1 aqui, ó, eu vou ter o meu polo, os polos complexos aqui, e o polo 3 aqui do alfa R1. Então, o próximo ali, são amiguinhos, um interage com o outro, um vai influenciar no outro. Já no caso 2, o alfa R é igual ao alfa R2, né, eles estão, só que é muito maior que Zeta ômega N, né, é o caso 2 aqui, ó, eu tenho dois polos complexos, mas o alfa R2 aqui é um polo real, e é igual ao alfa R1. O que que acontece? Pô, eles estão distantes aqui desse polo, e vai influenciar no comportamento do tempo? É essa a questão. E já o caso 3, esse polo real ali, está, é muito grande, tanto que nem aparece, porque ele é real, mas nem aparece no gráfico aqui, no caso 3. Está bem distante dos meus polos em si, né, e daí? E daí, quando eu visualizo o comportamento no tempo, caso 1, por exemplo, onde os polos estão próximos, ah, esse comportamento do D elevado a menos alfa R de T, ele tem uma variação, né, ele tem um crescimento, ele tem uma informação para trazer para o sistema. já no caso 2 aqui, não tem, assim, grande, porque é quase 1, né, rapidinho, ele cresce 1, né, no caso 2. É igual a alfa R, é igual a alfa R2, que é bem maior que o sigma omega N, ou seja, bem maior do que os valores do polo 1 e 2 aqui. E daí? E daí que vai influenciar pouco no tempo. então se eu tenho o caso 1, ó, o caso 1, eu tenho esse comportamento. Esse polo está próximo, né, o alfa R está próximo dos outros polos. Então, não dá para desprezar a influência dele. Eu não posso desprezar esse comportamento. Então, eu tenho que fazer uma análise, né, diferenciada. Já no caso 2 e 3, eles têm um comportamento parecido, influencia pouco na saída, de tal forma que eu posso desconsiderar. Certo? Eu posso desconsiderar ele. Então, no caso 1, a resposta transiente de alfa R não é muito maior do que zeta omega N. A resposta transiente desse polo é relevante e influencia a resposta, como vimos, não sendo considerada alternativa de aproximação para o sistema de segunda ordem. Mas como saber se a aproximação do sistema de três polos pode ser aproximado para o sistema de segunda ordem. Nisse, nosso colega Nisse, assume, nós vamos juntos, que uma diferença de cinco vezes alfa R maior, bem maior, com isso aqui o símbolo de maior, muito maior do que zeta omega N. Uma diferença de pelo menos cinco vezes, cinco vezes maior. Pode ser considerada uma diferença que torna o polo alfa R passivo de aproximação para o sistema de segunda ordem. A análise do gráfico permite melhor compreensão para a análise da decisão da simplificação, quando a gente visualiza os gráficos. já nesse outro exemplo eu tenho o que? S ao quadrado mais 4S mais 24.542. Aí eu coloquei um polo S mais 10 e um polo S mais 3. Um polo S mais 3. O que acontece? Quando eu levo para o tempo, olha o que acontece. rapaz, olha que interessante. Além dele de cair rápido com o tempo, porque E elevado a menos 10T é muito mais rápido que E elevado a menos 3T, o valor numérico aqui é muito menor. O valor aqui numérico é 0.29, o outro é 1.14. Então, realmente, isso aqui eu posso desconsiderar. considerar uma análise preliminar ali de segundo grau para o meu sistema. o comportamento no tempo ao C3. Perceba que o C3 é o que está mais fora, né, que é do S3, ou seja, ah, isso é um comportamento do tempo diferente, eu não tenho ultrapassagem percentual como eu tenho no anterior, o comportamento no tempo mais rápido, ele demora, demora a subir, mas ele não ultrapassa tanto. É um outro comportamento relacionado a isso aqui, certo? Já esse outro está próximo. O comportamento de C1 está próximo de C2. Então, o S mais 10 aqui, ó, ah, é verdade, ó, eu tenho 2 que se, 2Z tômega N, que é igual a 4. Então, o Z tômega N vai ser igual a 2. 2 vezes 5, 10. Então, ele é 5 vezes, o S mais 10, esse polo aqui é 5 vezes maior do que o Z tômega N. Então, já dá para desprezar ele e ignorar. Qual a vantagem de ignorar? Eu só estou perdendo informação? Você está perdendo uma informação, porém, essa informação não é tão grande assim pela vantagem ali de você aproximar e simplificar as suas operações, certo? Porque eu tenho toda a análise de segundo grau, de segunda ordem, eu estou todo o cálculo, eu tenho várias técnicas, né, diferente de um sistema de ordem maior. Ah, então, se eu simplifico isso aqui e levo ele para um sistema de segunda ordem, como o T1 aqui, é vantagem para a minha análise, certo? Aqui, um exercício para vocês, né, fazer a análise aí e determinar a validade da aproximação. resposta do sistema com zeros. A inclusão de zero afeta a amplitude da resposta transitória, mas não afeta a resposta natural. Aqui, por exemplo, eu tenho um sistema sem zero, que está uma curva aqui embaixo. Já um sistema com zero a menos 10, né, um valor bem menor, menos 10 de zero, está bem próximo de não zero, não ter colocado zero, ou seja, do comportamento normal do sistema. já um zero a menos 3, ele sai bastante do comportamento do sistema original. Então, quanto maior esse zero, né, numericamente, ou seja, menor ali, menos 10, é bem menor do que menos 3, ele vai influenciar menos do que um valor numérico, né, menor. Então, zero a menos 3 influencia mais do comportamento do tempo do que o zero a menos 10. matematicamente, eu tenho aqui um sistema, por exemplo, S mais A sobre S mais B e S mais C, A sobre S mais B mais B sobre S mais C, e aí, encontrando o comportamento, se o zero está longe dos polos, então, A é muito maior do que B e C. Se o zero está longe dos polos, ah, então, se o zero está longe dos polos, A é muito maior do que B e C, ó, se o A é muito maior do que B e C, não vai influenciar tanto esses valores aqui. Assim, nessas condições, zero pode ser desconsiderado nos cálculos. Ah, então, eu posso simplificar um sistema, mesmo que ele tenha um zero, para chegar a ele num sistema simples de equação de segundo grau, né, e fazer análise de segunda ordem. Outra forma de análise é considerar a C de S, seja a resposta do sistema T S, se for adicionado um zero, ou seja, o S mais A, a transformação da plaça será. Inserir o zero, S mais A, vai ficar, vezes C de S, é igual a S, C de S, mais A, C de S. Resposta com a inclusão de um zero consiste em duas partes, a derivada da resposta original, né, que é S, C de S, e uma versão escalar, A, C de S, da resposta original. Se A é muito grande, a influência da derivada pode ser desprezada. Ah, é verdade, né, porque o valor resultante da derivada é menor. E se o A é grande, a derivada pode ser desprezada. Se A é pequeno, a influência da derivada é maior e não pode ser desprezada. Então, se o A é um valor pequeno, a derivada é um valor numérico, aqui, e o S é igual a 1, não pode ser desprezado. Para a entrada de grau unitário, valores pequenos de A espera-se mais ultrapassagem em sistemas de segunda ordem, porque o tempo de derivada irá ser adicionada à primeira ultrapassagem na curva. Ah, então, quando ele ultrapassa na curva do menos o valor, né, quando ele faz a ultrapassagem aqui na curva, né, vai ter uma tendência de derivada maior e vai aumentar esse pico. Então, eu vou inserir, né, se o zero faz, influencia, né, se o zero é pequeno, o valor de A é pequeno, influencia, a derivada vai influenciar mais. Por isso que o do menos 5 para o menos 3 houve essa mudança grande aqui, ó, da ultrapassagem, né. Numericamente, ó, do menos 10 aqui foi pequena essa variação para o menos 5, né, menos 10 está aqui, né, o menos 5 foi pequena essa variação, porém, com o menos 3 já foi maior. Por quê? O menos 3 é um valor pequeno, menor que o menos 5. E aí, a derivada, foi feita a derivada foi maior, ocasionando essa ultrapassagem percentual. Ah, então, até nisso eu tenho que pensar. Se eu insiro o zero, que seja um zero maior para não causar tanta influência, assim, no comportamento do sistema e na ultrapassagem percentual. Caramba, é muita coisa. Outra coisa, um detalhe, né, um fenômeno que ocorre quando o A é negativo, colocando o zero no lado direito do semiplano, ou seja, estou colocando o zero no semiplano na parte direita, né, no positivo, assim, o termo da derivada inicialmente, tipicamente positivo, terá um sinal oposto ao sinal do termo de resposta. se o termo de derivada s c de s é maior do que a c de s, né, então o A, por exemplo, 0.7 e o s c de s tem um termo maior, né, 1, a resposta irá inicialmente seguir a derivada na direção oposta da resposta escalar. Então, se eu tenho um zero no sistema e esse, o valor do A é pequeno comparado ao s e s, s está no semiplano positivo, que está relacionado com a instabilidade do sistema, o crescimento do comportamento no tempo, né, ele vai gerar o que? Vai gerar isso aqui, ó, olha a doideira. Um sistema que exibe esse fenômeno é conhecido como sistema de fase não mínima. Então, até isso a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes não é esperado, não é desejado esse comportamento. Aqui, por exemplo, eu tenho um sistema de zero para análise quanto possível simplifique. Se tiver um polo com valor próximo de um zero, você pode simplificar sem culpa. Outra forma de simplificar, né, eu tenho um s mais z e um s mais p3, onde esse p3 é próximo de z. Eu posso muito bem simplificar eles. Por exemplo, s mais 4 dividido por s mais 5, 3.5, está próximo? Não está tão próximo. Perceba que quando eu decomponho frações parciais vai ficar 1 sobre s mais 3.5. já que, s mais 4 e s mais 4.01, quando eu decomponho frações parciais, vai ficar 1 sobre 0.033 dividido por s mais 4.01. Fica um valor pequeno, né? Eu posso, então, aproximar para as frações parciais normais aqui do sistema, s mais 5, s mais 6, aqui, né? E o s aqui proveniente da grau unitário. Ah, não, desculpa. É, já está aqui, né? Esse s proveniente da grau unitário. Então, eu posso simplificar numerador com denominador, quando os valores são próximos e eu percebo que não vai influenciar tanto. posso simplificar o 0 quando esse 0 tem um valor grande, né? Um valor grande numericamente, né? S mais 10, por exemplo. Então, o 0 é menos 10 em relação aos polos, porque ele vai estar distante. Posso simplificar a polos também a parte da percepção dessa visão, né? Dessa distância ali que eles têm, né? Por exemplo, s mais 10 aqui e o 2, o zeta ômega n 5 vezes maior. Ah, então, posso simplificar. Então, simplificando, eu consigo chegar a expressar eles como um sistema de segundo grau. E se eu tenho um sistema de segundo grau, eu consigo, então, visualizar o comportamento no tempo, calcular os parâmetros de forma mais interessante ali, de forma mais rica, né? De informações. Aqui as nossas referências. Então, parabéns a você que assistiu a videoaula. Continue esforçando, se dedicando e tenham bons estudos.